Música Inovação para a companhia é o grande vetor de crescimento para a gente, obviamente que a gente tem várias outras iniciativas, mas a gente, desde o ano passado, a gente entendeu que a inovação é sim o grande vetor de crescimento da companhia, não só no Brasil, mas é uma plataforma global estratégica nossa. A inovação realmente permeia toda a nossa estratégia aqui de categoria e de marca. E Sadia, por exemplo, teve um papel muito relevante de inovação esse ano, trazendo conveniência, praticidade para os nossos consumidores, através de pratos prontos com embalagens aqui menores e que atendem uma conveniência de um consumidor, às vezes um momento único de consumo. Quali também tem um papel aqui esse ano com avançar na categoria, trazendo Quali Q-Mix, adicionando nutrientes à Quali, e também agora com Quali Multigrãos, trazendo grãos, que também é uma tendência para a categoria. Então todas as nossas marcas e todas as categorias têm inovação, e inovação no nosso negócio tem realmente um papel de ser o grande driver de crescimento futuro. Ele tem que conhecer o negócio como um todo, na nossa cadeia inteira, nossa cadeia é muito longa, a BRF tem desde as fazendas, das matrizes de aves, de frango, até, obviamente, o consumidor e de suínos também. Então, no nosso, obviamente que tem que conhecer, fazer um bom plano de mídia, conhecer o processamento das marcas, como é que eu faço isso para comunicar corretamente para o consumidor. Isso, obviamente, é muito importante, mas também tem um outro lado de conhecer do business. Ele tem que ser absolutamente conectado com o consumidor, com as tendências de consumo e ser o profissional que realmente está vendo a frente, está trazendo as grandes tendências para a gente, mas ao mesmo tempo entender que isso só não é suficiente. Ele tem que entender que é uma cadeia muito longa dentro da BRF, muito complexa e onde as partes se interrelacionam de forma muito relevante, desde as nossas fazendas, o início do nosso processo com os integrados, até o alimento chegar na casa do consumidor. Tem que ser um profissional completo, que entenda de marca, de processamento de marca, mas também que entenda de P&L, de categoria, como é que ele vai alavancar e construir a receita e todo o resultado, sendo uma business unit efetivamente, e também conhecer do nosso negócio como um todo. Nosso negócio é muito grande, é uma cadeia muito longa e a gente tem muita oportunidade nessa cadeia inteira para o profissional de marketing explorar. Acho que esse é um pouco do profissional que a gente espera aqui no nosso negócio. Todo esse movimento, que é global, de uma alimentação mais saudável e de procurar que realmente novas formas de consumir alimentos aqui dos consumidores, vem norteando muito do que a gente faz no nosso planejamento estratégico. Desde a nossa cadeia de suprimentos, temos que adaptar isso. Como é que a gente cria flexibilidade nos nossos processos? A gente tem uma escala de produção muito grande. Então, trazer aqui novas tecnologias de produção não é fácil dentro de uma empresa do tamanho da BRF. Exemplo da linha Sadia, que a gente lançou com 30% menos sódio, que tem uma tecnologia proprietária que a gente vai patentear agora. Então, é a tendência vindo para dentro de casa e fazendo a gente adaptar todos os nossos processos para conseguir, no final, entregar um produto de mais qualidade e realmente com hábitos alimentares melhores para o nosso consumidor. Não é só a comunicação, não é só a embalagem, não é só entender o consumidor. Isso vai exigir realmente que a gente adapte o nosso modelo de negócio e a nossa cadeia de valor para responder rapidamente a essa tendência dos consumidores. E aí